Gente, olha essa informação que acabou de ser publicada no site Splash da UOL. Empresário confirma a proposta milionária a Deolane e diz que o namoro acabou. O empresário Antônio Mandarari, apontado como namorado de Deolane Bezerra de A Fazenda 14, negou estar em um relacionamento com a Pioa. No programa, ela afirmou que Mandarari teria oferecido 3 milhões para ela não entrar no reality. Em nota enviada a Splash, o empresário afirma que os dois não estão mais juntos e que a proposta financeira também não teria sido em dinheiro. De acordo com o Mandarari, a oferta realizada foi de 3 milhões em negócios. Esse valor corresponde ao dobro do prêmio oferecido para o ganhador do reality show. A proposta que fiz a ela foi a seguinte. Eu ofereci a possibilidade de ganhos de até 3 milhões em negócios se ela recusasse o convite de entrar em A Fazenda. Mandarari também ressalta que o relacionamento terminou em julho e desejou boa sorte para a Pioa. Eu e a Deolane terminamos o relacionamento em 10 de julho. Alguns veículos jornalísticos até repercutiram isso na ocasião. Desejo toda sorte a ela no reality show e na vida, mas não estamos mais juntos há tempos. No reality show, Deolane afirmou que o seu namorado, ela não disse ex, ela disse namorado, ofereceu o dobro do prêmio do reality show para ela não integrar o elenco do programa. E também ela disse o seguinte, quando a Pétala perguntou, como foi quando você contou para o seu namorado que ia entrar em A Fazenda? Aí ela disse o seguinte, primeiro ele queria dar o prêmio dobrado para eu não vir. Depois ele entendeu e falou, se é importante para você, vai, mas seja você mesma, não abaixe a cabeça para ninguém. Então, gente, deixa eu voltar aqui para mim para comentar isso. Será que a Deolane mentiu ou ela se enganou ou ela tem ali um interesse, talvez uma esperança de voltar para o ex-namorado? Dentro da fazenda ela diz que tem alguém aqui fora, diz que é namorado, diz que ele ofereceu o dobro do prêmio para entrar em A Fazenda. Ela mentiu ou ela não entendeu o término? De qualquer forma, nós só vamos saber quando ela sair do reality. E nós estamos aqui acompanhando tudo, todos os passos de todos os peões em A Fazenda 14. Eu volto a qualquer momento trazendo para você mais um vídeo informativo sobre tudo o que acontece dentro da fazenda e o que repercute aqui fora. inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para você ficar por dentro de tudo o que acontece em A Fazenda 14. Eu vou ficando por aqui e volto a qualquer momento para mais um vídeo. Beijos, fiquem com Deus e até já. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus